Amigos do Teodoro e Sampaio, oferecimento, a van é tudo de bom. Amigos de todo o Brasil, nós estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio, a partir de agora, sucesso e alegria. Marcelo Teodoro. Bem-se, rapaz. Deus te abençoe, tá bom? Tudo bem? Bom. Você só tá no drible aqui, ó. Pá, 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 você só, né? Ah, garoto. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio, pra todo o Brasil. Hoje nós estamos de super-homem. Ontem eu almocei lá em Araponga, na Gaúcha, e o cara falou, o Correio, o Nelson, falou assim, você tava tirando sarro na barba do teu filho, falei, mas tá barbudo demais, você tá louco? É, não tá tão barbudo assim, mas tá bom. Aí você me pergunta, por que eu tô com essa camiseta? Pergunta pra mim. Por que você tá com essa camiseta? Porque vem a música nova do Marcelo Teodoro, que fala do super-homem. Ah, é? É, o tar do vestido amarelo. A vestida amarela. Bem-vindo aí. Eu tenho vestido de centro, você fez vestido amarelo. É. Você foi pro pano, eu fui pra cor. Entendeu? Tá certo. E mandar um abraço pro pessoal lá da Caco Camisetas, lá em Londrina, mandou as camisetas do super-homem pra gente fazer o clipe e tal. Um abração pra ele lá. O Rafael, grande abraço, Rafael. Todo o pessoal lá na Rua Maranhão, lá em Londrina. É... Vamos cantar? É, não. Quem canta geralmente é o que manda no programa. É, eu quero agradecer o Brasil todo que ontem assistiu Teodoro e Sampaio, tratando de jacaré. Jacaré. É, agora eu levei do Cuco. É, você tratando do Cuco. É, Jacaré. Lá em Brasília. Cuco, abraço, viu? A senhora lá do Pantanal. Pantanal. É. Ela fez um trabalho bonito, que é conhecer o Teodoro e Sampaio tratando de jacaré. E um amigo nosso, o Edmar, lá em Campo Grande, mandou um zap pra mim na hora. Falou assim, rapaz, essa senhorinha, eu já fui lá. Ela não tira aquele, 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 ele pelar aquele pôster lá de jeito nenhum daquilo do Varda lá. E o DVD, o DVD que ela fez, ela fez praticamente um DVD, contando a história daquilo lá. Dez mil contos só de carne. Deu um filho. Deu um filho. O jacaré fica tão contente, Jacaré. Ai, meu Deus. Vamos cantar. Vamos. Teodoro e Sampaio, segura que a moda é muito boa. Chora, coração. Amigos Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, o remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, o remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o coração apaixonado O seu pranto magoado ninguém pode consolar Seu sofrimento, sua dor não tem mais jeito O coitado do meu peito já não pode suportar Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, o remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Chora baixinho o magoado coração O suspiro da paixão vive a lhe torturar Você soluça remoendo sua mágoa Chora baixinho o coração dentro do peito Porque não tem outro jeito, o remédio é chorar Quem você ama para sempre foi embora E enquanto você chora, alguém sorri em seu lugar Muito obrigado Com o Bradesco, Lollapalooza Brasil é pra todos É pra mandar o recado em alto e bom som Pra cantar com todos os taques em um só tom Pra se encontrar e curtir E o Bradesco é o banco capaz de ir todos em um só público Bradesco, patrocinador do Lollapalooza Brasil Agora estamos aqui para falar desse produto sensacional L.A. O famoso seca-barriga da Botânica Brasil Olha, Poliana, agora é com você Tudo bom, Teodoro? Vamos conversar com as mulheres do nosso Brasil Que estão acompanhando o programa E que vivem tentando emagrecer Há quantos anos você está nessa luta? Tenho certeza que já está naquele famoso efeito sanfona De engorda e emagrece Faz dieta de tudo quanto é tipo e não tem resultado Você precisa ter um aliado na hora do seu emagrecimento O L.A. Pílula seca-barriga E o nome já diz tudo, minha amiga Ele vem pra ajudar você a secar a gordura mais difícil E a mais perigosa, hein? A gordura abdominal Então, tá sofrendo com a barriga? Maridão tá sofrendo com a barriga? Filha, nora, genro, sogra, não importa É um tratamento pra família toda Não tem contraindicação, é 100% natural E ajuda você a emagrecer uma média de até 6 quilos na balança, Teodoro E isso em apenas 4 semaninhas de uso É um tratamento rápido e eficaz Porque age de diversas maneiras no seu organismo Sofre com ansiedade? Tem que tomar pílula seca-barriga Sofre com metabolismo lento? Poliana, já passei de 40, 50 anos de idade Já não consigo mais ter tempo pra fazer uma academia? Ou minha saúde já tá meio debilitada? Não consigo mais Você tem que tomar esse tratamento aqui, ó Que vai te auxiliar e ele vai acelerar o seu metabolismo E fazer você secar e reduzir, sim Essa média de 5 a 6 quilos na balança Então, para com as desculpas Vamos parar de perder tempo Começar a perder gordura e eliminar a barriga Já! 0800 724 2288 E tem promoção especial pra você que liga já Não é mesmo, Teodoro? O novo CD do Teodoro e Sampaio Com 22 sucessos E o novo do Marcelo Teodoro Emagrecer com saúde é neste telefone 0800 724 2288 Ligue e aproveita a condição especial de pagamento Pra você que ligar já Corre pro telefone Viação Garcia Diminuindo distâncias Aproximando pessoas Eu quero falar mais uma vez do Glicoervas Olha que nome bonito E que marca bonita Que só sucesso em todo o Brasil O Glicoervas, quem produz É a Botânica Brasil Do meu amigo João Geraldo Teodoro, tranquilo? Bom, João Vamos agora falar com esse povo maravilhoso Que esse povo que tá aí nesse domingo maravilhoso Assistindo os amigos do Teodoro e Sampaio Esse super programa Que alegra as manhãs de domingo Você que é glicêmico Ou glicêmica, minha amiga Aqui ó O nosso Glicoervas Você que já conhece Sabe do que eu tô falando Você que não conhece Liga aqui no 0800-724-2288 E adquira o nosso Glicoervas Pra você nivelar e abaixar a sua glicose Olha gente Glicoervas Cinco anos de sucesso absoluto Milhares e milhares de pessoas Teodoro Tomaram e indicam Converse com o seu médico Pergunte pra ele O que que é o nosso Glicoervas É um produto 100% natural Que vai fazer você nivelar E ter uma vida muito mais saudável Porque quem é glicêmico Sabe a dificuldade que é isso Não é Teodoro Eu uso e recomendo pra todos vocês Porque é um produto de altíssima qualidade É só ligar para o 0800-724-2288 E ligando agora Você vai ver várias condições de preço De prazo, promoção Liga lá 0800-724-2288 Pergunte do Glicoervas Vão ter pessoas agora Nesse domingo já Prontas pra te atender Pra te dar com tranquilidade Toda a informação que você precisa E vamos fazer o seguinte Eu e você Vamos pagar o frete Opa, tranquilamente Comprou, ganha o frete Totalmente grátis E outra Faz em até 6 pagamentos Ligue e pergunta 0800-724-2288 E nivele a sua glicose Não é Teodoro? E tem presente Opa, tem esse lindo CD Dois CDs maravilhosos 22 sucessos do Teodoro Sampaio E o mais recente do Marcelo Teodoro Glicoervas Sensacional É isso aí Brasil 0800-724-2288 Ligue agora Brasil Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio Você de todo o Brasil Participando do nosso programa Através das nossas redes sociais Que gostoso Receber o carinho de todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela participação De todos aí De todo o Brasil E até do exterior Você também pode assistir O nosso programa No nosso canal do Youtube Tanto do Teodoro Sampaio Quanto do Marcelo Teodoro Você acesse lá Você vai poder assistir O nosso programa Passou Perdeu um pedacinho do programa Ou não deu tempo De assistir o programa Ou estava com compromisso Estava viajando Estava fora de casa Mas gosta do programa Quer assistir Quer rever algum programa Então você entra lá No nosso canal do Youtube Tá bom? E você vai assistir O Amigos do Teodoro Sampaio A hora que você quiser também A hora que você quiser Achei bom É bom Vai ver Marcelo Teodoro agora Baixa a goia Camada Muito boa Segura Amigos Amigos Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra É gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão E vai ter que ser Uma gordinha Tô doente De amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha A palminha na mão! Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro mão E vai ter que ser Uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha 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 Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Quem gostou faz barulho Gostaram da gordinha? Tô doente de amor E a razão da doença minha Vocês! É uma gordinha É uma gordinha Tô doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Quer renovar a sua casa sem gastar muito? Na Havan você encontra mais de 100 mil itens nacionais e importados E ainda tem aquela facilidade no pagamento Afinal, já são mais de 120 mega lojas espalhadas por todo o Brasil Roda aí as ofertas Prepare-se para desvendar os mistérios Provar as maiores aventuras E descobrir o melhor da Páscoa com a Havan Nesta semana Combo 3 barras, rushes ou garoto Por apenas R$ 9,99 Caixa de bombom sortido Nestlé ou garoto 300 gramas Só R$ 7,49 cada Todo o setor de Páscoa em 10 vezes Sem entrada e sem juros Havan A melhor Páscoa é aqui Neste fim de semana inaugura a loja Havan de número 123 em Indaiatuba, São Paulo Gostou? Então não perca as promoções que começam nesta segunda A aventura de Páscoa está só começando E nesta semana a Havan preparou o caminho para as melhores ofertas Confira! Ovo Havan 500 gramas, somente R$ 39,99 Combo com 3 barras de chocolate Lacta ou Nestlé Apenas R$ 10,99 Só R$ 10,99 Todo o setor de Páscoa em 10 vezes Sem entrada e sem juros Havan, a melhor Páscoa do Brasil É aqui E agora a Havan conta com mais uma facilidade O Retira Fácil Você compra o produto pelo site E retira na loja Havan Mais próxima de você Então acesse aí no seu celular Havan.com.br Ou visite uma mega loja Para conferir todas as ofertas Havan, a loja mais amada do Brasil Eu agora vou fazer uma pergunta para você Patrícia Quantos anos faz que o LA O famoso seca-barriga Está dando resultado no Brasil Para as pessoas gorda ou gordo Bom dia Teodoro Bom dia para você que está em casa A pílula seca-barriga está há 20 anos no mercado Fazendo o maior sucesso Vendo em todo o Brasil Preste atenção você aí de casa Num depoimento da pessoa que usou E está usando ainda a pílula seca-barriga E recomenda E está feliz da vida Vamos prestar atenção nesse recado? Vamos lá Olá, sou a Edilene Tenho 54 anos E resolvi compartilhar com vocês O meu segredo para manter este corpo Não curto academia Caminhada só de vez em quando E há uns 10 anos me acompanham aí O efeito sanfona Eu engordo, emagreço E engordava novamente Até que me apresentaram LA Pílula seca-barriga A princípio eu não acreditei Mas eu fui lá e comprei Já estou usando há uns 6 meses E já consegui emagrecer quase 10 quilos E o meu peso se estabilizou E eu não engordei mais Agora só recebo elogios LA Pílula seca-barriga Eu uso e recomendo Você aí de casa Viu só? Passa a mão no telefone Liga agora 0800-724-2288 E comece você também O seu tratamento com a pílula seca-barriga Tratamento garantido Você perde peso Ganha saúde Recupera sua autoestima Porque hoje tem promoção, né Teodoro? 22 sucessos do Teodoro e Sampaio 22 sucessos do Teodoro e Sampaio E o mais recente do Marcelo Teodoro no Butete E vamos fazer mais, hein? Pra quem ligar agora Adquire o kit da pílula seca-barriga Vai levar os dois CDs de presente Mais o porta-cápsula E se você aí de casa Quiser potencializar o seu processo Pra emagrecimento Ligue lá e pergunte Sobre o nosso lançamento SecChá da Botânica Brasil Corre pro telefone e ligue agora 0800-724-2288 Emagreça com saúde! A qualidade e a produtividade esperadas para peixes em fase de crescimento e manutenção Depende do manejo correto e da ração ideal para cada fase de manejo Pensando nisso, o grupo Daukin criou a Daufish Uma ração para peixes produzida com produtos balanceados e de alta qualidade Enriquecidos com vitaminas e que atendem a todas as fases de produção Com laboratório próprio e rígido controle de qualidade A Daukin garante o melhor produto E sendo certificado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Daufish A máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura Daufish Um produto Daukin Vamos falar desse produto que a gente não cansa de mostrar, de falar Porque é muito bom Eu uso e recomendo Eu tomo um de manhã, uma tarde Pra mim já basta Pra regular a minha glicemia Olha, use você também Meu amigo João Geraldo Se eu adoro Vai falar muito mais Mas isso aí gente Glicoerva Você já conhece, quem não conhece vai ficar conhecendo Pergunte pro seu médico, se informe com ele Glicoervas é um produto 100% natural, minha amiga e meu amigo Que vai ajudar você e muito a nivelar a sua glicose Não tem contraindicação nenhuma Graças a Deus, não tem contraindicação Você que é glicêmico sabe É uma dificuldade, é dor Não pode comer isso, não pode comer aquilo Então pergunte lá pro seu médico sobre o Glicoervas Liga o nosso 0800 724 2288 Vou repetir 0800 724 2288 Lá vão ter pessoas super capacitadas Pra explicar pra vocês Como que funciona Como que toma O resultado Teve alguma dificuldade Você vai ter um canal direto Com a doutora que nós temos lá hoje Pra atender Você chama-se Doutora Daniela Vai atender você com tranquilidade Liga 0800 724 2288 Adquira o seu Glicoervas E nivele a sua glicose E fique de bem com a vida de novo Não é Teodoro? A Botânica Brasil Produz Saúde E a saúde tá aqui E outros produtos também Que ela produz para todo o Brasil Mas o Glicoervas Esse É mais ou menos a média Que tem hoje, João Com pessoas com glicemia Rapaz, são mais É coisa de 15 ou 20 milhões de pessoas Já imaginou? No Brasil É coisa demais Gente Olha, Glicoervas Além de tudo É 100% natural Não tem contraindicação Não vai causar Nenhum dano maior Pra sua saúde Liga lá 0800 724 2288 E tem bastante prêmio Aí hoje, Teodoro CD novo Do Teodoro Sampaio 22 Sucesso Lançamento E do Marcelo Teodoro Novo Teco É isso aí 0800 724 2288 Liga Brasil Estamos aguardando Estamos de volta com amigos do Teodoro Sampaio Obrigado Brasil Estamos aqui com os amigos Recebendo Serginho Viola e Barra Lança Valeu Marcelo Valeu Marcelo Rapaz, pensa nos caboclo que sabe fazer versa esses homens aqui No dia que você vê um homem usando brinco Não brinque com ele, fique contente Quanto mais os homens usam brinco, mais mulher sobra pra gente Como é que é essa história de locutor de rodeio fazer dupla agora? É, o povo pediu né O povo tava pedindo Porque eu e o Barra, nós somos primos E a gente já tem uma história de rádio De muitos anos Somos primos E o Barra gosta muito de cantar Eu também gosto Aí eu falei Vamos fazer o seguinte Barra Vamos ver o que dá pra fazer aí Gravamos um CDzinho Foi lá em cima O povo gostou Agora estamos levando a sério Que legal Muito bom Graças a Deus O povo gosta É um show bom Bailão de peão Bastante verso dentro do show Animado É uma festa do peão no pau Coisa boa Nós temos uma banda ao vivo Quando a gente vai, leva uma Igual o seu show também Que eu sei que também seu show é fera E aí o que a gente faz? Leva a banda E canta E fala verso Entre uma música e outra O Barra fala umas narrações Fala verso Fica um show bacana As comitivas todas estão indo Estamos fazendo várias festas do peão Não narrando Mas também cantando Coisa boa Cantando Estamos fazendo várias coisas Mas e se quiser contratar vocês Como é que é o negócio? 11 São Paulo São Paulo 994009034 E leva o Serginho Viola e o Barra Mansa Pra cantar Fazer um piseiro Muito piseiro Muito piseiro Graças a Deus É bom É igual você e o seu pai falam Vai que essa banda é boa É boa É você Serginho Viola e o Barra Mansa Vocês são bons Isso O que vocês vão cantar pra nós agora? Eu tenho entrado no nosso CD Eu acredito que a música O chefe Que é a Bebe e Chora Vamos lá Nós bebe e chora Bebe e chora Baixa a agulha Que a amada é muito boa Amigos Nós tá contente com alguém que nós namora De repente levam fora Nós bebe e chora Baixa a agulha De esse alguém que foi embora O que a gente faz agora Nós bebe e chora Nós vai largado No meio da madrugada Com o baile na pingaiada Nós não vivem sem paixão Hoje eu danço E gasto a sala da botina Hoje a gente sai da linha Mas não larga o garrafão Nós bebe e chora Nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe se tá chegando E chora se vai embora Nós bebe e chora Nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe se tá chegando E chora se vai embora Meu time é bom É campeão a toda hora Quando a gente comemora Nós bebe e chora Meu time é ruim A segunda me apavora O que a gente faz agora Nós bebe e chora Senti tristeza Senti tristeza O mesmo dia A alegria Tudo que me contagia Me causa Esta reação E a saudade Misturada Com o incentivo Pra nós Compartar motivo Pra nós Põe aiar os olhos Nós bebe e chorar Nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe se tá chegando E chora se vai embora Nós bebe e chora, nós bebe e chora Nós é que vai enxugando, nós bebe se tá chegando E chora se vai embora Meu time é bom, é campeão a toda hora Quando a gente comemora Nós bebe e chora Meu time é ruim, a segunda me apavora O que a gente faz agora Nós bebe e chora Sinto tristeza, o mesmo dia, alegria Tudo que me contagia me causa esta reação E a saudade misturada com incentivo Pra nós não falta motivo, pra nós manhar o zoião Nós bebe e chora, nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe e se tá chegando E chora se vai embora Nós bebe e chora Nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe e se tá chegando E chora se vai embora Nós bebe e chora Nós bebe e chora Nós bebe e se tá chegando E chora se vai embora Nós bebe e chora Nós bebe e chora Nós aqui vai enxugando Nós bebe e se tá chegando Me chora se vai embora Com o Bradesco, Lollapalooza Brasil é pra todos É pra mandar o recado em alto e bom som Pra cantar com todos os taques em um só tom Pra se encontrar e curtir E o Bradesco é o banco capaz de unir todos em um só público Bradesco, patrocinador do Lollapalooza Brasil L.A., o famoso seca-barriga, veio pra emagrecer você com muita saúde Poliana Tudo bom, meu querido? Fale dele Vamos, vamos falar primeiro das doenças que o excesso de peso traz com ela Hipertensão, diabetes, colesterol tá lá nas alturas Então, para tudo que você tá fazendo Se hoje esse é o seu problema Com certeza você também está acima do peso E olha só, só pra você ter uma ideia O excesso de peso, a gordura abdominal Aumenta em 75% os chances de problemas cardíacos, Teodoro Então quando a gente fala em emagrecimento Você tem que prestar atenção Porque a gente tá trazendo pra você mais saúde e mais qualidade de vida E sabe o que é mais bacana? Com um tratamento que é 100% natural Que não tem contraindicação E que tá no Brasil já há mais de 10 anos É testado e aprovado por milhares de brasileiros E a gente quer ajudar você Que hoje tá nessa luta Tá tentando emagrecer E já tá com diversos problemas de saúde O L.A. foi feito o teste O teste tá feito E foi comprovado Exatamente É resultado comprovado Sabe quanto ele pode te ajudar a secar e eliminar na balança? Uma média de 5 a 6 quilos Só pra você ter uma ideia Você consegue reduzir na linha da cintura Até 5 centímetros de gordura localizada Quer secar tudo isso? Quer eliminar até 2 números do seu manequim E apenas 30 dias de tratamento? Tem que tomar iniciativa e correr já pro seu telefone 0800 724 2288 Ligação gratuita O frete hoje é por nossa conta Tá esperando o que? Você quer desconto? A gente vai trazer pra você também E claro que tem promoção Vai ter um brinde especial do Teodoro 22 sucessos do Teodoro e Sampaio E o sucesso do Marcelo Teodoro Que é o boteco Tá esperando o que pra ligar, né mesmo Teodoro? Ligue agora Tem que ligar 0800 724 2288 Corre já pro telefone e aproveita Preço, prazo, promoção É só aqui com a Botânica Brasil com o Teodoro E agora vamos para a agenda de shows Do Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida Em nome da Havan Nosso grande parceiro por todo o Brasil Hoje Alô amigos de Porto Belo no Espírito Santo Dia 12 de abril Em São Borja, Rio Grande do Sul Dia 13 de abril 16 de novembro O meu amigo prefeito Mico Nosso abraço lá no Rio Grande do Sul E dia 14 de abril Nova Araçá No Rio Grande do Sul E dia 27 de abril Em Angelina, Santa Catarina Dia 30 de abril Ouvidor no Estadão de Goiás Dia 5 de maio Itapiranga, Santa Catarina Dia 11 de maio Veredinha, Minas Gerais Dia 17 de maio Em BH O grande show do Teodoro e Sampaio Em Belo Horizonte E no dia 18 tem dois na mesma noite Em Contagem Tem duas casas de show Dia 19 Piedade, São Paulo Dia 25 de maio Ouro Branco do Sul No estado de Mato Grosso E dia 7 de junho Nova Venécia No Espírito Santo E dia 8 de junho Linhares no Espírito Santo Dia 9 de junho São Mateus no Espírito Santo E dia 21 de junho Em Espinosa, Minas Gerais Dia 22 de junho Em Paracatu, Minas Gerais Dia 29 de junho Show do Teodoro e Sampaio Em Mato Grosso Dia 28, 29 e 30 Com meu amigo Scalabrin Scalabrin, manda as praças pra nós Pra gente poder anunciar E para contratar os shows Do Teodoro e Sampaio Do Marcelo Teodoro É 011-3223-0198 Você leva para todo o Brasil A qualidade e a produtividade esperadas para peixes em fase de crescimento e manutenção Depende do manejo correto e da ração ideal para cada fase de manejo Pensando nisso, o grupo Daukin criou a Daufish Uma ração para peixes produzida com produtos balanceados e de alta qualidade Enriquecidos com vitaminas e que atendem a todas as fases de produção Com laboratório próprio e rígido controle de qualidade A Daukin garante o melhor produto E sendo certificado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil Daufish A máxima qualidade e produtividade para a sua piscicultura Daufish Um produto Daukin Amigos de todo o Brasil As pessoas ficam me perguntando Qual o telefone que eu ligo para me adquirir o Glicoervas É o 0800-724-2288 E agora você vai prosseguir E aí, Teodoro, tranquilo? Tá em casa, meu E aí, Brasilzão maravilhoso Estamos aqui, gente, mais uma vez nesse domingo Falando de saúde Para você que é glicêmico Que tem problema com a sua glicemia Que não pode comer isso, não pode comer aquilo Lá, meu Deus do céu É uma equilibrada, é dentro do sangue É complicado, é genético Passa de pai para filho E não dói E não dói E a pessoa tem que ficar ligada Glicoervas, um produto 100% natural Que vai ajudar você a nivelar sua glicose Deixar sua glicose bonitinha Para que você possa ter uma vida mais saudável e mais tranquila Liga lá no nosso 0800-724-2288 E vai ter um timaço de pessoas lá Para te explicar, tintim por tintim Sobre o nosso glicoervas, Teodoro Lá tem mais de 100 pessoas Dois ou três turnos que atende Isso, todo mundo trabalhando Simplesmente para atender bem as pessoas do Brasil Exatamente Os clientes da Botânica Você pergunta para o seu médico Se informe com o seu médico Porque o nosso produto é um produto sério Um produto que está aí entrando para o sexto ano E tenham certeza É um produto que vai te ajudar e muito E vamos chamar uma pessoa para falar do nosso glicoervas, Teodoro Olha, eu tenho certeza que vai ser um belo depoimento Porque ele usa e vai recomendar mais uma vez Para todas as pessoas que têm o problema da glicemia atrapalhada É isso aí Ele quer deixar niveladinho Isso Vamos chamar ele Ao meu lado, uma pessoa que usa Tem sucesso com o glicoervas E recomenda para todos vocês Seu Antônio, um homem trabalhador Que tinha problema da glicemia Agora não tem mais Não tem mais nada Passei a tomar o glicoervas Tomo um de manhã Tomo um de tarde Continuo fazendo o meu serviço Minhas alimentações De vez em quando eu faço umas extravagâncias Aí eu tomo logo três de uma vez Que é para ficar bom Um cedo, um meio dia e uma noite E outra coisa A minha glicemia vinha lá 180, 170 Agora, certo? Eu estou com ela mantendo de 95 a 100 Que coisa Está uma maravilha 0800 724 22 88 Glicoervas Muito obrigado, senhor Antônio Abraço, Teodoro E tem brinde, hein, João? Com certeza 22 sucessos do Teodoro e Sampaio E o novo do Marcelo Teodoro Liga lá 0800 724 22 88 Brasil Pode ligar agora Eu, amigos do Teodoro e Sampaio E você de todo o Brasil E eu aqui com esses grandes amigos Locutor de rodeio Esses meninos aqui tem mais hora de arena Que urubu de voo Entendeu? Eles vivem nas arenas do país, não é verdade? É verdade O Barra Mansa é o mais, né? É Eu sou pequeno Quando eu vi o Barra na Rana, eu era pequenininho Ah, é? Eu tinha Eu andava de escorregador É isso mesmo? Não, não é tanto assim também não Que nós temos mais ou menos a mesma idade É Eu sou mais velho que o Sérgio e Viola Eu comecei primeiro que ele, mas ele também, ó, tem Já tem um chão Isso, já falou, segura peão Se cada vez que ele falasse, segura peão Viesse um real no bolso dele Enchia tudo isso aqui de dinheiro Ô, Marcelo, esses dias Eu tava assistindo o programa E vi você cantar uma música lenta Que bonito que ficou Tua voz é romântica também Obrigado, obrigado Você é versátil, viu? Parabéns A gente dá umas cacetadas de vez em quando Não, mas é bom, é bom É feeling, é de sangue Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Vamos falar mais uma vez o telefone Opa, 011-994-009034 Deixa eu repetir 11-994-009034 Falar com a dona Lucília Lucília É, esses caboclinhos bons pra cantar aí Pra vocês fazerem um bailão Jeitado Bailão de peão, é bom Serginho Viola e Barra Mansa Obrigado pelo carinho Eu que agradeço Deus abençoe vocês O que vocês vão ficar cantando pra nós aí? Agora vem Também tá pra homenagem A todos os peões de rodeio brasileiro Chama Boi Preto Baixa a agulha que é a hora muito boa Amigos Abra a torneira do preto e libera a fera Que a galera tá pronta pra delirar Este boi preto é famoso em barretos Chifre parecendo espeto É bravo pra arrebentar Este peão que vem aí chegou de fora Chegou arrastando esporo e não dá mole pro azar Chegou com tudo, diz que não beija poeira O cachorro, o bicho bravo capaz de te derrubar Então é hoje que o poeirão vai levantar Então é hoje que o bicho vai pegar Este peão tem fama de campeão Chegou falando que é baguá Agora tem que provar Então é hoje que o poeirão vai levantar Então é hoje que o bicho vai pegar Este peão tem fama de campeão Chegou falando que é baguá Agora tem que provar Esse rodeio é no estilo americano É boi que pula rodando na arena sem parar Pesco e boi preto solta fogo pelas ventas Quero ver se ele aguenta, joelho tem que rezar Bião prepara-se, concentra e analisa Pede a proteção divina, tá pronto pra viajar Numa viagem que durar oito segundos Pode conquistar o mundo se ele conseguir parar Então é hoje que o poeirão vai levantar Então é hoje que o bicho vai pegar Este bião tem fama de campeão Chegou falando que é baguá, agora tem que provar Então é hoje que o pão não vai levantar Então é hoje que o bicho vai pegar Esse peão tem fama de campeão Chegou falando que é baguá, agora tem que provar Agora eu quero apresentar e falar desse produto mais uma vez LA, o famoso seca-barriga E ao meu lado a Patrícia que vai dar as melhores explicações Bom dia Teodoro, bom dia para você que está em casa Você quer realmente perder peso com qualidade? Passa a mão no telefone e já vai ligando agora no 0800 724 2288 Sabe por quê? Porque essa cápsula gelatinosa, são duas cápsulas antes do almoço Duas cápsulas antes do jantar Ela vai quebrar as moléculas de gordura Transformando gordura em energia Mas Patrícia, por que com a pílula seca-barriga Eu vou conseguir emagrecer, vou ter mais ânimo e disposição? Porque ela vai entrar nessa corrente sanguínea Transformando essa gordura em energia É por isso que você dá adeus a 6 quilos de gordura localizada E de 3 a 4 centímetros na linha da cintura Pega o telefone, ligue agora mesmo se você quer emagrecer Quer recuperar sua autoestima Tá cansada de brigar com a balança? Pega o telefone e ligue agora 0800 724 2288 Porque hoje tem uma mega promoção, né Teodoro? O CD com 22 sucessos do Teodoro e Sampaio E o novo, o Boteco, do Marcelo Teodoro E vamos fazer o seguinte, Teodoro Pra 50 primeiras ligações agora 50 tá bom? 50 tá bom? Vamos lá, 50 primeiras ligações agora O frete é por sua conta Por minha conta e por conta do João da Botânica Brasil Aí é com os dois e você aí de casa que vai aproveitar Corre pro telefone, ligue agora Leve o kit da sua pílula seca barriga Dê adeus a 6 quilos de gordura localizada Pagamento em 6 vezes no cartão de crédito E a entrega, ó, é com os dois Você aí de casa, corre pro telefone Não perca mais tempo Perca peso com a pílula seca barriga Emagrecer é nesse telefone 0800 724 2288 Ligue agora, Brasil Com o Bradesco, Lollapalooza Brasil é pra todos É pra mandar o recado em alto e bom som Pra cantar com todos os taques em um só tom Pra se encontrar e curtir E o Bradesco é o banco capaz de unir todos em um só público Bradesco, patrocinador do Lollapalooza Brasil E agora vamos para a agenda de shows Do Teodoro e Sampaio E a banda Paixão Proibida Em nome da Avan Nosso grande parceiro por todo o Brasil Hoje, alô amigos de Porto Belo no Espírito Santo Dia 12 de abril Em São Borja, Rio Grande do Sul Dia 13 de abril 16 de novembro O meu amigo prefeito Mico Nosso abraço lá no Rio Grande do Sul E dia 14 de abril Nova Araçá No Rio Grande do Sul E dia 27 de abril Em Angelina, Santa Catarina Dia 30 de abril Ouvidor no Estadão de Goiás Dia 5 de maio Itapiranga, Santa Catarina Dia 11 de maio Veredinha, Minas Gerais Dia 17 de maio Em BH O grande show do Teodoro e Sampaio Em Belo Horizonte E no dia 18 tem dois na mesma noite Em Contagem Tem duas casas de show Dia 19 Piedade, São Paulo Dia 25 de maio Ouro Branco do Sul No Estado de Mato Grosso E dia 7 de junho Nova Venécia No Espírito Santo E dia 8 de junho Linhares no Espírito Santo Dia 9 de junho São Mateus no Espírito Santo E dia 21 de junho Em Espinosa, Minas Gerais Dia 22 de junho Em Paracatu, Minas Gerais Dia 29 de junho Show do Teodoro e Sampaio Em Mato Grosso Dia 28, 29 e 30 Com meu amigo Scalabrin Scalabrin, manda as praças pra nós Pra gente poder anunciar E para contratar os shows do Teodoro e Sampaio E do Marcelo Teodoro É 011-3223-0198 Você leva para todo o Brasil Estamos de volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro e Sampaio É Boné Bonito, Marcelo Teodoro Em breve Manda um alô pro Alcindo Gaúcho Lá em Bom Princípio Bom Princípio Rio Grande do Sul Bom Princípio É um bom princípio mesmo Ele quer que você mande os boné lá Nós vamos lá O povo tá pedindo o teu boné lá Vamos lá Tá bom? E em breve é a merceriateodoro.com.br Eu vou comprar comida só lá É só o nome Eu sei É Se bem que A merceriate tem comida Se bem que esse negócio virar Não é vende uns PF lá Não é uns PF lá Nosso telefone em São Paulo 11-3223-0198 Telefone do show do Marcelo Teodoro E também do Teodoro e Sampaio Agora é você quem vai cantar Vamos cantar Vamos cantar que o programa tá bom Segura que a moda é boa Baixa a goia Agora eu acho que é do boteco Quem gosta do boteco? Aê! Aê! Quem você donou do boteco Arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia Pra fazer companhia Pra esse fando de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar moda Se ele não atender pedido Manda ele pro inferno E muda de estação E muda de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Ei você dono do boteco Arranja espaço pra mais um copo Chegou mais um Vida Vazia Pra fazer companhia Pra esse fando de louco Liga pro locutor da rádio Fala pra ele tocar moda Se ele não atender pedido Manda ele pro inferno E muda de estação Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Aqui nesse boteco Só tem estressado Mulher sem marido Marido largado Aqui nesse boteco O filho chora e a mãe não vê Mulher é coisa boa Mas faz a gente sofrer Aqui nesse boteco Não se fala inflação O papo é abandono Choradeira e traição Aqui nesse boteco A lotação esgotou Mas se apertar dá espaço Pra mais um sofredor Aqui nesse boteco Onde tem Prepare-se para desvendar os mistérios Provar as maiores aventuras E descobrir o melhor da Páscoa Com a Havan Nesta semana Combo três barras Hurches ou garoto Por apenas nove e noventa e nove Caixa de bombom sortido Nestlé Ou garoto Trezentos gramas Só sete e quarenta e nove cada Todo o setor de Páscoa Em dez vezes Sem entrada E sem juros Havan A melhor Páscoa É aqui Neste fim de semana Inaugura a loja Havan De número cento e vinte e três Em Undaiatuba, São Paulo Boa produção de forragem Excelentes índices nutricionais Rápida rebrota Voltada para o gado de corte e leite Essa é a Matsuda Genética 13 Brauna Cultivar protegida lançada pela Matsuda A braquiária MG13 Brauna Se destaca por sua maior tolerância a seca e veranicos Alta aceitação pelos animais Nas fases de cria, recria e engorda MG13 Brauna Um produto com a confiança da marca Matsuda Matsuda Quem usa não muda Matsuda Ei, Glicoervas Sucesso em todo o Brasil 0800 724 2288 Ao meu lado Meu amigo e irmão João da Botânica Tá bom, João? Tranquilo? Como é que tá? Bom dia, Brasil Brasil querido Gente, vamos de novo falar do Glicoervas Produto 100% natural Que te ajuda a combater a sua glicose Que tá aí na sua corrente sanguínea Te prejudicando É dor, é inchaço, é coceira Ele não pode comer isso Teodoro não pode comer aquilo Fiquei feliz esse dia, rapaz Encontrei com o Sérgio Reis Lá na gravação Que coisa linda Tá tomando E tá adorando o nosso Glicoervas Fiquei muito contente com isso Ele já está usando o Glicoervas Ele já está usando o Glicoervas Gente, 0800 724 2288 Liga lá Se informe Nós temos um timaço de pessoas lá Pra dizer pra você o seguinte Como que usa? O que que faz? Consulte o seu médico também É um produto 100% natural Mas você tem que continuar Fazendo o seu tratamento E acompanhando Ele vai atenuar e atenuar muito De uma maneira 100% natural Fazendo nivelar a sua glicose 0800 724 2288 E tem presente no dia de hoje Tem que apresentar-se no dia de hoje Mas antes do presente, Teodoro Deixa eu falar um negócio pra você Sim Olha, é tanta pessoa, Teodoro Passando e-mail É tanta pessoa Passando o WhatsApp Pra Botanic Falando do nosso Glicoervas Agradecendo Graças a Deus É um produto Que está ajudando Milhares e milhares de pessoas E a gente fica muito satisfeito com isso Então liga No 0800 724 2288 0800 724 2288 Fale com as nossas atendentes E nivele a sua glicose E quais são os presentes? O CD do Teodoro Sampaio Com 22 sucessos E o mais recente do Marcelo Teodoro No Boteco É isso aí, gente Liga Brasil 0800 724 2288 Glicoervas Esse é bom E eu assino embaixo De volta para todo o Brasil Com amigos do Teodoro Sampaio Essa semana Eu quero dar um alô Pra churrascaria gaúcha Lá de Arapongas É do... Diferente Perguntou do seu, vai Diferente Com as carinhas lá Mas muito boa Mas carinha gaúcha Na entrada ali De pô, seu pedágio Tá lá Do Cleber, meu amigo Nós almoçamos lá Com os companheiros lá E tava o... Irmãos Corrêa Tava o Nelson Corrêa Um dos proprietários Tá A Alessandra É a esposa dele E os filhos É o Nelson Júnior E o Alisson Nosso abraço Nosso abraço Nosso carinho Todos os domingos O Nelson tá assistindo o programa Abração Ele tem uma grande empresa Lá em Arapongas Que vai fazer a solar com nós agora Ih... Você sabia que nós estamos com a energia solar? Fotovoltaico Já inauguramos a nossa energia solar Fotovoltaico Como é que é? É, fotovoltaico é o negócio É? É, energia Mas eu... O verdadeiro mesmo É a energia solar Tem que falar Ah... Pra entender mesmo Entendi, entendi A maior economia De hoje, de amanhã e de sempre Isso aí É... Domingo que vem Vamos falar completo Já falamos? Trazer engenheiro Tudo pra falar Ah, é? É Próximo domingo Vamos trazer o... Domingo que vem é o próximo domingo O Teodoro e Sampaio É mesmo? É o Teodoro e Sampaio Não sei até a moda Eu não sei o que moda que é É Teodoro e Sampaio Aquele que faz assim Ah, o réu apaixonado? Justo É porque quando vai jamais é o réu Justo Segura Essa tem paixão Desisto e me entrego Sou bandido e não nego Matador de corações Estou cansado de fugir Mãos pro alto estou aqui É final das opções Fui cruel Fui bandoleiro Fui xerife Pistoleiro Tinha a chave da prisão No meu peito tinha grades Cativeiro de saudade Abandono e solidão Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas graves da sua prisão Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Mulher Sentimentos machuquei De amor eu só brinquei De amor eu só brinquei São promessas esquecidas Tantos amores fiz sofrer Condenado a viver Preso pro resto da vida Preso pro resto da vida Hoje estou aqui Pode algemar Pode me jogar Nas grades da sua prisão Tens autoridade Tens autoridade Me condene Pise no meu coração Agora sou um réu apaixonado Me tortura e faz de mim o que quiser Quem fazia e desfazia no passado Hoje encontra dominado Pelo seu amor Mulher Muito obrigado Chegamos ao final de mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Um abraço do Teodoro Abração do Sampaio Lá pra Rolândia Lá pra Arapongas também Pro Ciro Que tem uma garagem de automóveis Diga o que quiser que o automóvel Vamos lá no Ciro Vamos lá Ciro é bom Um abraço pro Ciro Pra todo o pessoal lá tá Pro Marquinhos da Chagascaria O gerente Nosso abraço A gente volta domingo que vem Se Deus quiser Grande abraço a todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Domingo que vem tem mais Amigos do Teodoro e Sampaio Beijo no coração de todos Fiquem com Deus E até o próximo programa Se Deus quiser Surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto G Amigos do Teodoro e Sampaio Oferecimento Havan é tudo de bom